Minha casa, sua casa, entre. Entre. Ai meu Deus do céu, eu tô vendo TNT. Fala galera, aqui o Faleu, o Peck. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, a série, junto com o moço Mike. Fala galera, o moço Mike aqui, junto com o Sr. Cásio. Boa noite, só o Sr. Cásio. Mike, o que que foi isso? Você quer ver o que que foi isso? Você quer ver? O Mike foi... Fala aí, o Mike. Você vai peitar ele? Vai peitar ele, o Cásio. Desculpa. E galera, no vídeo de hoje a gente tá com um convidado aí especial, o Sr. Cásio. Do canal do Sr. Cásio. Se você não conhece, tá na descrição do vídeo, canal do Cásio, né Cásio? Sim. Ele tá balançando a cabeça falando sim. E galera, no vídeo de hoje a gente vai trollar o Wolf muito feio. Tipo, não muito feio, tipo um jeito muito bonito na verdade. A gente preparou uma trollagem épica que a gente vai fazer pra ele. Vamos explicar aí como que vai funcionar de patrolagem. Eu vou falar um pedaço, o Mike fala um pedaço, o Cásio fala um pedaço. A gente já combinou com o Wolf, já ligamos pra ele. E ele acha que a gente vai gravar um minigame aí, como, sei lá, TNT Run, algum minigame aleatório pro canal. Mas na verdade, a gente vai fazer uma trollagem bem épica com ele, né? Quem que pode continuar? Sim, daí galera a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um monte de TNT, colocar na soalha do chão dele, multiplicar a TNT no baú da galinha e explodir a casa dele. Mas aí tem o Adendo. O Cásio explica o Adendo. Tá, o Adendo é o seguinte, pessoal. Simplesmente nós pegamos em alguns dollies, né? Acho que o Mike tem um ou dois dollies, não sei. É um dolly, né? Ok. Eu tenho um monte. E eles vão servir para nós podermos levar os baús dele de casa, porque senão nós podemos estragar os baús e perder os itens dele. E não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer uma simples trollagem, onde nós vamos explodir a casa dele e depois vamos lhe mostrar uma nova casa. Sim, né? A gente vai dar outra casa pra ele, completamente nova, que aqui do lado, ó. A gente tem que construir ela ainda, mas ele sabe muito mais melhor que aquela base dele, que já é feita pelo mapa. Sim, e essa casa aqui tá pela metade porque a gente não tem tempo, porque o que aconteceu? A gente ligou pra ele e falou assim, o ovo, vamos gravar. E ele tinha acordado. E ele falou assim, peraí, vou tomar um banho e a gente vem gravar. Então ele não suspeita de nada, galera. Ele não sabe de absolutamente nada. Exatamente. Vambora, vambora, mano. E vamos correr então, ó. Bora, bora, bora. Ó, eu vou duplicar aqui nesse baú, caso. Não sei se você sabe desse baú, dá pra duplicar itens? Sim, sim, eu fiquei a saber também. Fogo é grande da baú, meu. Muito fixe. E aqui, ó, pronto, ó. Mike, ó, peraí, peraí, vou dropar. Eu vou dropar 32 aí pro caso, ó. E eu vou duplicar mais, ó. Quanta coisa que tá ali dentro, meu. Eu vou roubar algumas coisas aí. É um item do PEG, vamos roubar, vamos roubar. Rouba, rouba alguns itens. Olha, eu já tenho 11 diamantes. Ih, rapaz. Roubou, roubou. Aí, meu, o caso pegou uma TNT, cara, você é besta. Pronto, aí, peguei. Agora, boa. Agora todo mundo, se não me engano, tem 32 TNTs e eu tenho 64. Tá de boa, né? Eita, por que minha TNT sumiu? Para de tirar minha inventária. Eu peguei, agora tá certo, agora tá certo. Aí, boa. Então vamos pro caso do Rolfão, se não me engano, é pra cá. Sim, sim, é pra aqui, é pra aqui. É pra aqui. Então a gente vai lá. Já lá. O cara fica de uma com a main. Você vai fazer outro personagem ou você vai ficar com a main? Eu queria ver se fazia o Hulk. Ah, o Hulk é da hora. Que é a minha personagem favorita. Ih, rapaz. Não, mas o Mike usa o Hulk só de bobão. Ele é o Homem-Aranha. Só de Homem-Aranha. Ah, tá, 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 tá. Mas é porque o Homem-Aranha não corre rápido. Ó, mas ó, aqui, ó. Aqui, casa do Wolf. Lembrando, galera, que o Dolly, o Mike já explicou. Só pra tirar dúvida. Ele, tipo, tira o baú com os itens dentro, ok? E a gente tem que pegar os baús pra dar, tipo, replace, né? Porque não dá pra tirar todos os baús da casa dele. Ele vai meio que perceber que os baús da casa dele inteiros sumiram, né? Eu tenho baú aqui, eu tenho baú. Ó, aqui tem muitos. Vou pegar já, hein? Vai pegando. Peguei outro. Deixa eu precisar de muito, hein? Peraí, tem uns baús que não precisa, não. Tem uns baús. Peraí. Será? Esse tem o quê? Esse tem 40 diamantes, músculo. Vale a pena pegar. Deixa eu pegar. Não, tipo... Passou o seguinte. Guardem os outros baús. Guardem os outros. Um só baú e pronto. É uma boa ideia, é verdade, verdade. Vamos recolher então, ó. Vou recolher essas strings aqui. Vou coloquei... Eu vou recolher tudo isso aqui. E vou deixar aqui. Aqui. Deixa eu ver o que era dele. Isso aqui, isso aqui que era dele. Isso aqui também era dele. Assim é mais fácil. Assim fica mais fácil depois pra ele pegar o que é dele, né? Sim, sim, sim. Ó, então eu tô guardando aqui já nesse baú aqui, ó. E se não me engano, na parte de baixo, ele tem os itens importantíssimos dele. Que é, tipo assim, coisa de questão de vida ou morte. Que são as armaduras dele no... No jogo. As armaduras do Deadpool. Meu Deus! Do Wolverine e do Flash. Ô, ele vai... Ele vai dar um mortal carpado triplo de trás e vai gritar. Eu vou subir os baú aqui com baú sem nada, hein. Ixi, eu não tenho ferramenta. Eu também sou uma rambara. Peraí, não tenho ferramentas por quê? Eu tenho ferramenta. Eu tenho até uma Mino X. Mas você tem... Peraí. Mas você tem... Alguém tem baú? Tipo, pá. Pá? Eu tenho uma pá. Eu tenho uma pá com eficiência 3 aqui, ó. Toma. Eu não tenho pá aqui. A gente tem aqui uma casa. Temos uma aqui, ó. Beleza. Eu vou colocar TNT aqui embaixo na sala dos baús. Ok. Eu tô colocando aqui TNT em todo lugar que eu posso. Aqui, ó. Pessoal, relembrando que nós não estamos a destruir a casa dele só por destruir. Nós vamos lhe dar uma casa meio melhor. É como se fosse Minha Casa Minha Vida. Já viu o Extra Makeover, caso? Sim, sim, eu vi. Eu gosto muito desse programa. Sim, então. A gente vai quebrar a casa dele pra dar outra de graça. Entendeu? Sim, outra melhor de graça. Porque essa casa aqui, galera, é aquelas casas que surgem do nada no mapa. São meio que de graça, sabe? Automáticamente de nada. A gente vai quebrar essa casa e dar outra pra ele perto da nossa. Aqui ele tá meio acolhido. Não tem ninguém perto do alfão. Essas teias de aranha aqui. Que eu não sei quem colocou. Então a gente vai usar ela aqui. Cara, tem uma saída aí, ó. Bota a TNT aí, ó. Qual que é a mais TNT aí? Vou colocar aqui toda a TNT. Eu vou colocar ela também. Eu tenho também. E a pressurplate? Onde a gente vai colocar a pressurplate? Sabe por quê, galera? Tem um problema. A gente pode pedir pro of entrar no servidor e ele vai acabar entrando, vamos supor, dentro da casa dele. Temos pau na casa dele. Então a gente tem que fazer o seguinte. Eu acho que a gente deve colocar, vamos supor, um lugar já determinadinho aí. Que é onde ele entrar. A gente fez o sistema de redstone e puxou a alavanca quando a gente vai lá dentro. É melhor a alavanca. Ó, eu vou pegar... Eu tenho redstone aqui e eu vou fazer o sistema. E a gente já chambra, hein? Ok, então. Eu vou quebrar uma árvore porque a gente precisa colocar uma madeira nesse buraco aqui, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz, peraí. Porque daí senão ele vai perceber alguma coisa estranha, então vai suspeite. Então eu vou pegar aqui, no caso, essa madeira aqui que tem aqui no canto que já vai servir e vou colocar aí do lado. Tá, nossa. É, vai ficar... Ih, rapaz. Eu tô colocando aqui a redstone, hein? Cuidado, hein? Caraca, já. Pronto, cara. Agora vai dar certo. Aí, beleza, ó. Então, ó, só pra ver aí. Já tiraram todos os itens do baú dele? Não, tem que reunir aqui, hein? É, ainda tem que tirar alguns itens. Tem que tirar alguns itens ainda? Não sei. Tem não, tem não. Lecheiro de itens. Peraí, peraí. Tem sim, tem sim. Tem aqui um baú cheio de itens. Ô, galera, lembrando de uma coisa, hein? O seguinte, quando a gente... É, quando a gente explodir a casa dele, fala que a gente esqueceu de tirar os itens, ok? Fala, os itens, eu não sabia. Pra mim era só coisa simples. Ah, pra ele ficar desesperado. Pra ele ficar desesperado com o negócio. Ah, não lhe digam nada. Ele vai dizer os meus itens. E nós vamos... É, minha, minha. Eu vou ficar calado. Sim, eu acho que o jeito é ficar calado. Mas já fez o sistema de redstone, mas cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Tampa esse negócio bem, hein? Ele não pode bem. Vocês têm aqui, vocês podem ter pra tampar de bloco? Eu tenho terra. De bloco. Eu tenho só uma madeira. Deixa eu... Peraí, peraí, peraí. Ó, Mike, tá vendo isso aqui, ó? A gente pode fazer uma... Ativei uma ideia, ative uma ideia. Ó, vou fazer uma marcação, tá vendo? Do lado desse vidro aqui, ó. Coloca uma pessoa de leite e pisa. Dei, senhora, sentença. Aquaman, história com fogo. Não aqui, ó. Não aperta a alavanca, não aperta a alavanca. Já tá ligado, já. Já tá ligado? Não vou fazer isso aqui, ó. Peraí, quebra esse vidro. Quebra o vidro. Pronto, coloquei aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Só pra saber a posição, entendeu? Não, coloque uma flor em cima, eu tenho uma flor aqui. Pronto. Coloque a flor mais ou menos aqui, ó. Aí, caso... Vê se não tem nem um mal sobrando, hein? Pera, 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 pera. Não coloque já esta madeira, que esta madeira é muito suspeita, meu. Madeira. Essa madeira é de outra cor. Mas é uma dica, ué. É uma dica pra que caso, tipo, se... Ó, mas agora, vamos falar a verdade. Se ele descer na escotilha, ele vai ver 600 DNTs. Não pode descer, ele descer na escotilha. Pera, pera, pera. Não, não, não. Vou tapar na escotilha. Ih, meu Deus. O Kasi... O Kasi tá empolgado, galera. O Kasi já colocou 630 ali embaixo. Foi logo. O Kasi tá na vontade. É que eu vou fazer uma cratera. Então, peraí, vamos chamar ele na cal. Ó, bora fazer o seguinte. Quando ele entrar no servidor, a gente já fica com o comando na mão. Daí a gente já, tipo, automaticamente, ele entrou no servidor e já dá TP pra ele pra cá, entendeu? Daí não vai dar tempo nem dele que chegar. E a gente combina com ele que a gente, vamos supor, eu vou chegar, eu, o Mike e o Kasi, a gente vai falar assim, galera. A gente precisa de um item, Wolf. Você pode precisar esse item porque eu acho que você tem no seu baú. Talvez ele vai falar sim, talvez ele vai falar não. Qualquer jeito, a gente vai pra casa dele. No caso, se ele tiver uma armadura de um monstro muito forte, ele vai sair correndo. E tem a chance dele chegar primeiro que a gente, entendeu? E acaba percebendo que os baús dele sumiram e tal. Então ele vai, tipo, meio que perder a graça. Então eu vou falar pra todo mundo tirar a armadura e todo mundo junto, um ladinho do outro, entendeu? É, de a pé, é. Mas já vai desconfiar. Sim, pra de boa. Mas vai ser engraçado demais, viu? Sim, vai ser engraçado. Eu quero ver o que ele vai fazer. Eu quero ver se ele vai dar um grito, sabe? O que ele vai... Sabe, eu tô curioso pra ver. Agora eu tenho que ver se tem comida. Você quer comida, Carlos? Eu tenho aqui alguma. Peraí, vamos colocar os baú na cadeira já. Vamos lá comigo, alguém. Deixa eu pegar essa massa. Vamos lá na casa? Bora, bora, bora. Eu tenho que chegar já. Na casa dele já? É. Um baú aqui, outro aqui. Mostra aí a nova casa, Peck. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu pegar e duplicar aqui minhas maçãs. Tá. Aí, beleza, dupliquei. Pronto, tu andei. Ae, a casa até tá mais bonita e tudo, meu. Tá muito melhor agora. Tem até uma lareira, se não me engano, né? Sim. Caraca. As botas ficam no baú. A lura ficou no outro. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Uma coisa é certa, eu não se pode queixar. Fizemos de uma casa muito idiota. Sim, e aqui tem todos os itens dele guardadinhos, galera. Tem todos os itens ali, ó. Ó, certinho ali, ó. Só falta terminar o teto e já fica... Armadura dele. O diamante. Tá tudo certo. Tudo certinho. Guardadinho já. Então, vamos chamar ele. Vamos chamar ele então, galera. A gente volta, hein. Bom, galera, a gente que chama o Wolf. E o Wolf, você tem o minério, Wolf? Que minério que a gente precisa mesmo, Mike? Rapaz, eu não... Eu acho que o Wolf, eu fui lá na cadeira, no episódio do Wolf, acho que o vídeo tá na descrição, que eu meio que tive a luta com o Wolfão e vi o minério no baú. Eu tenho minério sim, Beck, mas você tem que ver uma coisa primeiro. O quê? Vem aqui. Oi, casa. Pergunta. Tudo bem contigo? Wolf. Oi. Por que tu tens meu porco, né? Eu queria saber também, porque o cara tem um... um javali. Eu tô estiloso, não tô? Tá estiloso demais. Beck, oi. Tá vendo aquela torre ali? Aham. Ela era uma torre. O que que cê fez? Pergunta do Mike. O Wolf, então vamos pra sua casa, então. Já peguei. Dá um tiro naquela torre. Não, eu vi que o terreno tá todo acidentado aqui, tá todo quebrado aqui. Esse super tá xílio. Foi o Wolfão que foi estranho, essa explosão aí. Foi eu não, foi eu não. Ah, foi o Wolfão que rebentou o chão tudo. Peraí, então a gente tá indo na casa do Wolf, galera pegar o minério, vamos lá então. Mas ó, é o seguinte, a gente tem que andar todo mundo junto, porque o que acontece? Essas armaduras fez o povo se separar. O Wolf, me espera o Wolf? Esperar não. As armaduras fez o povo se separar, entendeu? O povo não tá mais andando junto. Peraí, todo mundo tá tipo, andando separado, cadendo muito rápido. Então a armadura separa o povo. E agora eu vou querer fazer uma campanha aí, não usar armadura. Eu tô aqui. Peraí, você tem que entender que a minha casa foi feita por arquitetos muito treinados. Não sei se é a série de aranha, hein? Tá mesmo abandonada, cara. Foi o Mike, isso aí. Foi eu não, foi eu não. Seja bem-vindo. A melhor casa do Mike. Espera, Wolf, Wolf, vem cá, olha pra mim. Olha nos meus olhos. Tô olhando. Quais são os teus olhos? Os daqui ou os do lado de cima? Esses do porco? Mike, como que eu era um do porquinho? Eu era um do porquinho? Você pode ser o topês, o porquinho. Wolf, continua aí. Vai. Agora, olha a boca do pé aqui, Mike. Vou mostrar a boca do pé que se negou. Deu um pisolito aqui. Vou mostrar a sua casa pra mim. Não, eu quero ver estranho. Você não precisa buscar, aí. Minha casa, sua casa. Entre. Entre. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ouvindo TNT. Por que você? WTF? WTF? Ai. Minha pressão tá caindo, velho. Peraí, não. Peraí, não. Peraí, o que aconteceu? Galera. Eu tô numa casa aqui, meio de madeira, tá escrito por causa do PEC do Mar. Não, 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 não. Opo, vem cá, vem cá. Dá a TSP em mim, dá a TSP em mim aqui. Peraí, 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 peraí. Me... UF. Rapaz. As minhas armaduras. De herói. Ela já era. Tinha armadura? Tinha três armaduras. eu tinha o Wolverine e o Homem de pré-juda Deadpool foi tudo no caralho mano solta um raio nessa galinha aqui pra simbolizar o poder do Wolf meu Deus que aconteceu eu vou matar esse trem o que que aconteceu com essa galinha meu Deus eu só bati nela o que aconteceu meu Deus o que eu matei o que aconteceu meu Deus eu morri meu Deus que ele ta matando ih rapaz morri e vou roubar todos os mineiros não 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 então adendo eu peque o caso antes da gente dar o adendo vai na nossa casa vai na nossa casa a gente você caiu na nossa trollagem a gente não sabia da parte dos barros e tal sério mesmo a gente só botou a TNT mas a gente talvez dê um jeito cadê o caso? pera ai que eu fiquei bugado eu fiquei bugado minha pressão ta caindo eu to tipo a boca aberta até agora a gente faz de boa a gente pode se juntar e fazer ou não né pera ai mas que deu o caso? não sei o que que eu falei mas wolf é galera diz ai nossa senhora diz ai qual que é a surpresa eu não sei meu caso meu Deus o cara no vilão uma galinha gigante sacanagem ai 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 o wolfão vem ca me segue wolfão vocês tu me seguem o que? ta me seguindo? agora agora o wolf surpresa mais bonita de todas que que é isso? a gente tava com dó de dizer que sua casa era muito ruim a gente resolveu trollar um sexto por dentro da sua casa e eu tenho a dentro meus itens ta aqui ta tudo ai fizemos uma casa mais bonita pra ti sim wolf parabens e aperta a nossa e aperta a nossa o que? o que? o que aconteceu? eu não ouvi o que aconteceu? ai 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 é porque eu to lembrando daqueles tipo daqueles programas que os caras fazem é isso mesmo sim wolf a gente fez assim um makeover vocês quiserem essa casa? sério mesmo? sim ó a cabeça do mike concordando mike aqui não havia casa nenhuma nós tivemos aqui nós tentamos construir mais ou menos parecida mas melhor sim ó a gente fez bem parecida tem até um cd que você tinha aqui a sua cama de casal um cacto da sua cama pra você escorregar e se quebrar inteiro tem até uma lareira wolf mano eu to tipo em choque ainda não o wolf não sabia de nada galera vai ter gente é combinado é combinado o wolf não sabia eu não sabia pessoal eu não sabia o peck me ligou acordando pra ele fazer isso foi tão engraçado mano o wolf ficou tipo sem palavras quando destruiram a casa a minha pressão cai eu tava chorando eu tava chorando já eu falei nossa eu vou ter que fazer tudo de novo o wolf foi uma pessoa sem casa durante tipo 30 segundos sim mas agora ela já ganhou a casa e galera muito obrigado a todo mundo que participou dessa trollagem e tal o ser caso e o wolf o canal do ser caso e do wolf vai estar na descrição do vídeo e se você gostou do vídeo deixa ai um favorito lembrando que se tudo foi uma brincadeira talvez a gente retorne talvez o caso retorne fazendo outra trollagem talvez o wolf retorne fazendo outra trollagem então fiquem de olho no canal de todo mundo aqui tá moscando aqui essa casa aqui só se você construiu uma melhor é uma mansa daí você pode destruir a trollagem você quebra a casa mas faz uma coisa mais bonita e esse baú de galinha aqui eu quero um baú de galinha realmente você vai roubar meus itens não mexe nesse baú não você vai roubar os itens que me pertencem não tira nada desse baú eu sou tipo o davy jones olha como eu fiquei olha como eu fiquei de melhor maneira o capacete ficou feio mas galera caraca morreu com tudo mas galera a gente se vê no próximo episódio e falou tchau galera